Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto da cerimônia de posse do novo ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Mangabeira Unger. O novo ministro foi convidado pela presidenta para assumir o cargo no lugar do ministro Marcelo Nery. Mangabeira Unger é teórico, social e filósofo e a Secretaria de Assuntos Estratégicos foi criada em 2008 para assessorar a presidência no planejamento e na formulação de políticas públicas de longo prazo voltadas para o desenvolvimento do país. E às quatro da tarde, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o vice-presidente da República, Michel Temer. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.